Estamos aqui reunindo hoje, através da assistência social do nosso município, as mães do projeto Algodão Doce, os usuários do CRAS e também algumas pessoas do nosso grupo da melhor idade. Esse momento aqui hoje é dedicado às mulheres, em especial às mulheres que fazem parte da nossa assistência social de Alto Garças. Então vai ser um momento voltado aí para bastante brincadeira, dinâmica, roda de conversa, para a gente trazer à tona esse ser mulher, esse ser na sociedade e como que a gente consegue retratar tudo aí no mundo ainda tão machista, com tantos problemas sociais que a gente tem. Então vai ser uma noite aqui maravilhosa para a gente se reunir, debater e se encontrar, a gente reunir entre mulheres aqui de Alto Garças. A senhora pode falar um pouco sobre esses benefícios, né, que haverá conversas, a senhora pode falar um pouco sobre isso? Durante esse evento, então, nós vamos abordar aí sobre o ser mulher, a mulher na sociedade, a mulher no serviço e vários outros temas tão importantes em relação à mulher hoje na sociedade. Com muita alegria ainda em comemoração ao Dia das Mulheres, né, nesse mês de março, né, a equipe da Secretaria de Assistência Social, a qual que eu já agradeço a secretária Andréia, toda a equipe, né, da secretaria que organizou com muito carinho, com muito amor, né, esse momento festivo aqui para as nossas mulheres da nossa comunidade. A gente fica feliz pela presença de todos e eu tenho certeza que será um grande evento.